É o DJ Black Beat, o brabo da putaria Tu joga pra trás, tu costa e encosta, tu costa e encosta, tu costa e encosta DJ do baile te sarra piranha Tu joga pra trás, tu costa e encosta, tu costa e encosta, tu costa e encosta O DJ do baile te sarra, te sarra, te sarra, te sarra piranha Encoste e me empiran, e sarra e me empiran Encoste e me empiran, e sarra e me empiran Encoste e me empiran, e sarra e me empiran Não se aconha, hein Tu joga pra trás, tu costa e encosta, tu costa e encosta DJ do baile te sarra a piroca Tu joga pra trás, tu costa e encosta, tu costa e encosta O DJ do baile te sarra a piroca DJ Brebitt Olha que tá aí, valeu, DJ Brebitt É o DJ Brebitt, o bravo da putaria Tu joga pra trás, tu costa e encosta, tu costa e encosta DJ do baile te sarra a piroca Tu joga pra trás, tu costa e encosta, tu costa e encosta O DJ do baile te sarra, te sarra, te sarra, te sarra, te sarra a piroca Encoste e me empiran, e sarra e me empiran Encoste e me empiran, e sarra e me empiran Encoste e me empiran, e sarra e me empiran Não se aconha, hein Tu joga pra trás, tu costa e encosta, tu costa e encosta costa e encosta, costa e encosta costa e encosta, costa e encosta costa e encosta, do gladiante costa e encosta DJ do baile que sarra piroca Tu joga pra trás costa e encosta o costa e encosta o DJ do baile que sarra piroca DJ Klebbit Oule que tá aí valeu DJ Klebbit O é DJ Klebbit Extremo do bravo da putaria É na funk do momento, bota, bota pra bombar